Se a gente mostrou os brasileiros mais ricos, é claro que a gente precisa falar também sobre as celebridades mais endividadas, mais da pintura. Mas que falta de balanceamento aqui, né? É, crema o outro. A Luciana disse que vai aparecer. É esse, hein? Vamos ver, coloca aí então, Bastir. Põe lá pra gente em primeiro lugar, não, em sexto lugar, vamos começar de baixo pra cima. Sérgio Malandro, Sérgio Malandro, não é pagando condomínio, referente aos meses de maio de 2016 a maio de 2021, tá, deve? Que que é isso? Próximo. O Cantor Belo, aquela história, aquele lenga-lenga lá por causa do Soweto, são 5 milhões que ele deve ao Denilson. Ih, deu ruim. O Carlinhos Mendigo também? Carlinhos Mendigo também deve cerca de 700 mil por não pagar pensão alimentícia. Ele vai pagando um pouquinho, sempre fica devendo, entendeu? Ah, que que é isso? Até Cláudia Leite, essa moça do Axé Rica, tá endividada. Essa daí é por não pagar um acordo que eles fizeram pra união com as empresas, duas empresas, e aí ela deve 22 milhões e meio de reais. Boatos, é muito dinheiro, mas boatos que tem cantoras, uma dupla nessa lista, olha só. Pepe e Neném, tem uma ex-empresária que diz que elas não pagaram uma multa por quebra de contrato ali, são 100 mil que as duas devem aí a essa empresária. Mundo da Fórmula 1 também tem, um famosão, ó. Não, esse aí me deixou chocada. Tá brinando. Esse é um futebol de dever, não, gente? Dá muito. São 20 ações de cobrança movidas por instituições financeiras, no total de 23 milhões e meio. Gente, só a dívida dele resolvia minha vida. Vocês terem uma ideia, esses tempos atrás, pegaram até o troféu dele, um carro que ele correu que ficava exposto em um museu dele pra poder quitar essas dívidas. Isso não é piada, ele se envolveu em, ele torrou o dinheiro nos investimentos lá, a coisa pra ele tá feia, mas feia mesmo, viu?